Jornal da Manhã. Busque o que está adormecido em você e transforme sua vida. Reconheça seu verdadeiro valor. Está no ar pela Mundial. Programa Despertar do Conhecimento com os terapeutas. Bom dia ouvinte da Rádio Mundial. Uma excelente segunda-feira e uma excelente semana para todos. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome da tensão pré-menstrual. Quem fala com vocês é a Lucy Moreira e eu vou passar a palavra para minhas amigas. Lenora. Bom dia ouvinte da Rádio Mundial. Aqui quem fala é Lenora Siqueiro. Um dia lindo de sol para vocês. Hoje é um assunto bastante interessante, bastante polêmico, né? Renilde, bom dia para você. Bom dia, gente. Aqui quem fala é Renilde Santos. De volta ao meu grupo inicial. Nós estamos com saudade. Pois é. Nós temos também uma nova integrante agora, que é a Cristiane, né? Cristiane Bagatelli. É, a gente vai falar de um assunto aí que todo mundo tem, todo mundo que a mulher tem, né? Ou teve, né? Ou teve, né, Lucy? Ou teve. Ou terá. E é um assunto bastante polêmico, né? Envolve várias, várias funções, né? Funções fisiológicas, psicológicas, biológicas, social, né? Envolve muita coisa, muita coisa mesmo. Mas é necessário a gente falar e para todo mundo saber que tem um alívio, né? Sim, existe. Não precisa ser só remédio, né? Tem muitas terapias que podem auxiliar nos sintomas, né? Se não reduzir totalmente, mas pelo menos atenuar os sintomas, né, Lucy? Com certeza. Bom, essa síndrome está envolvida, tem a ver com os hormônios sexuais. Nos homens, a testosterona que é produzida, começa a cair a partir dos 20 ou 30 anos. menos, mas ela vai sendo reduzida lentamente, então a gente quase não percebe as transformações que a queda provoca no humor. É muito sutil. Já em mulheres, em cada ciclo menstrual, varia no decorrer, são uns 14 dias mais ou menos. Com o término da menstruação, se inicia a produção do estrógeno, que atinge o seu pico no décimo quarto dia, aí começa a cair. Nesse momento também ocorre a queda dos níveis da serotonina, que promove o bem-estar. Então, ocorre aquela famosa queda, surgem os sintomas psíquicos, começa a ficar nervosa, ansiosa, insônia, agressividade, fica chorando muito, sem motivo. E até, e também, por outro lado, aumenta a produção da progesterona. Então, é uma confusão muito grande. É, e o nível desses dois hormônios pode chegar a zero durante a menstruação. Então, em cada dia do mês, a mulher tem uma concentração diferente de hormônios. E isso, assim, esse impacto provoca no humor feminino, é, é, aquela oscilação de um dia para o outro. Aí vem aquele estigma, estigma. Como é difícil entender as mulheres. Exatamente, né? E isso acontece de três a quatro mulheres que sofrem esse tipo de, esse conjunto de sintomas desagradáveis, né? Mas na maioria das pessoas, das mulheres, essa é inofensiva. são sintomas que, como disse a Lucy, se manifestam com a aproximação da menstruação. E, às vezes, em alguns casos, se faz sentir durante quinze dias ainda. Então, como tem os retensão de líquidos, isso sempre, a hipersensibilidade nos seios, dores nas costas e no baixo ventre. E dores de cabeça também. Esses sintomas emocionais também são comuns, como disse a Lucy, né? Ritabilidade, tensão, depressão, cansaço. E sabe-se também que o que pode ajudar bastante é... e também a falta de ácidos graxos essenciais podem também afetar o equilíbrio e provocar uma deficiência hormonal. Não é, Renilde? É verdade, né? Eu acho que o que mais deixa a pessoa em um estado muito complicado são os sintomas corporais que a pessoa tem, né? O desconforto abdominal, a mastalgia, que seria o inchaço no seio e o seio dolorido. A cefaleia, né? Tem mulher que desenvolve aí uma enxaqueca, né? Passa três, quatro dias morrendo de dor de cabeça. massa, né? Então, o inchaço nas pernas. É. E aí não tem vontade de nada, né? Fazer nada. Ah, é terrível. Tira toda a vontade. Com certeza. E o mau humor também, porque... E marido e filhos, sai de perto, né? Sai de perto. Às vezes, tem gente que tem o humor deprimido, né? Se deprime, ou tem outras que tem o humor raivoso, né? Exatamente. Ninguém pode olhar, né? Fica agressiva. É, então, aí já é complicado, porque aí você tem os sintomas sociais, porque se a pessoa tá trabalhando numa empresa e ela tá lá daquele jeito que ninguém pode falar nada, bom dia. Bom dia por quê? É isso. Aí quer bater no chefe, né? Por que que é bom dia hoje? É complicado. Aí você já... Aí ninguém fala, ih, nem fala com essa hoje, porque ela já veio daquele jeito, né? É verdade. Aí vira até piada, né? Porque... É, dependendo do jeito. E homem marca bem isso, né? Com certeza, eles marcam mesmo. É, eu vejo pelo meu marido que ele sabe as minhas fases do ciclo setinho. Eu acho impressionante. Eu mesma não sei, mas ele sabe. Então vai se tratar. É pra se cuidar. Tem que se cuidar. Ele se cuidar. Ele falou, bom, tá chegando o tempo dela, deixa eu começar a ficar prevenido. Eu vou me cuidar, vou ficar quieto, sim, senhora. Não, senhora, não é bem por aí. Eu nem falo não, porque ele já tem... Dependendo da fase do ciclo, se eu falar não, ela me taca alguma coisa na cabeça. A palavra não tá proibida. Em vez do não, ele tem que dizer, você aceita um chocolate? Exatamente, tem que concordar com tudo, né? Mas tem homem que ele é compreensivo, então ele entende e procura fazer com que a mulher passe por esse período da melhor maneira possível, né? Agora, tem outros que não entendem e às vezes geram brigas, discórdias dentro da família até, né? Porque afeta a família inteira, maridos, filhos e mais quem tá perto, né? Isso é muito complicado. Então, é importante que a mulher se cuide, né? Ela tem que procurar reconhecer os sintomas e procurar se controlar, porque ninguém tem culpa disso. Nem ela, nem muito menos os outros. Procurar alguma coisa, uma terapia, alguma, porque tem, né, gente? Tem os tratamentos convencionais aí que eles vão tratar a pessoa à base de hormônio ou eles vão pra cima de algum sintoma, tipo a cefaleia, mesmo a pessoa tem enxaqueca, vamos fazer um tratamento de enxaqueca, né? Alguma coisa assim, aí eles tratam, vê o que que tá de errado na parte hormonal, como a Lucy mesmo falou, né? E tenta fazer um controle ou se não a base de vitaminas também, né? Sim, como falta, por exemplo, a vitamina B6, ela ajuda a regular o ciclo menstrual, é importante, é introduzir na alimentação ácidos gráficos, né? Bastante líquido, é interessante na alimentação, é introduzir o iogurte desnatado natural e a banana nanica, ajuda bastante nesses sintomas também, nos sintomas leves, tá? Ajuda bastante, né? É, e nesse período a gente tem que se observar bastante, por quê? Porque tem alimentos que a gente tem que, é, tem que tomar, é, tem que evitar, né? Então são como medidas preventivas, né? Sim. Evitar excesso de sal, excesso de gordura, açúcar, cafeína, ou produtos à base de cafeína, né? Café, chá. Chá preto. Chá preto, a própria Coca-Cola, né? Exatamente. Ou chocolate, que nós gostamos tanto, né? O leite condensado, que também tem muita gordura, isso deve se evitar. Né? Infelizmente o fumo, né? É. Procurar fazer exercícios regulares, né? Ajuda bastante também, porque aí vai liberando serotonina. Isso, e vai diminuindo os estresses. Exatamente. Os sintomas, né? É, porque o grau de sofrimento varia muito, né? Pode vir entre uma pessoa, é um ligeiro desconforto, ou então um grande tormento, né? Tem pessoas, tem mulheres que pensam em tirar o útero, fazer, pra poder não sofrer mais. Conheço mulheres que chegaram a desmaiar de dor. Não tem. Era o meu caso, eu pedi várias vezes, os médicos se negaram, eu pedi, por favor, quase me ajoelhei, eu queria fazer a esterectomia. Aí eu fui, só fui fazer depois dos cinquenta, que eu continuava sofrendo. Ah, muito. Nossa. Mas se você não sabia dessa, né? Não sei que tinha alimento que podia te ajudar, né? No caso, é, no caso do que fonte de cálcio, né? Eu me cuidava mais, mas tudo bem. Agora já foi. Não tenho saudade. É, e algumas mulheres ficam tão perturbadas que agem como se fossem outras pessoas, outra pessoa, né? Com atos nacionais e, por vezes, até com manifestações de violência física. É isso mesmo. Por isso que tanto a família e os amigos e pessoas da sua convivência podem sofrer, como nós falamos, as consequências dessas perturbações. Com certeza. Ainda bem que a Lenora comentou que nem todas sofrem com esses sintomas, nem todas têm a síndrome da tensão pré-menstrual, que é o nome dela. Ah, eu fui uma das abençoadas. Então, e agora, e temos assim, algumas que sofrem, tem algumas causas. Uma delas, hereditariedade. As mães sofreram com STPM. Então, essas estão mais predispostas. Tem outros fatores também que podem, podem agravar o quadro. Por exemplo, quando estão passando por situações adversas. Dificuldade financeira, a pressão no trabalho, a confusão na família, perdas importantes, doenças, tem uma série de fatores, né? E o fator endógeno, as mulheres mais sensíveis a mudanças hormonais e as menos sensíveis. Exatamente. Incrível. Mas assim, de um modo geral, como disse a Renil, de exercícios leves ajudam no bem-estar geral, né? E de algum caso, de algumas mulheres, a massagem pode ajudar a reduzir os sintomas, né? Com certeza. A acupuntura também ajuda, ela é uma grande aliada nisso. A cura prânica, pouca gente ouviu falar, mas também é uma prática muito boa nos sintomas. Até a cromoterapia, né? Ajuda. 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 A contribui muito para aliviar esses sintomas, né, Renil? Sim, o... nós temos também a aromaterapia, que ajuda bastante. A homeopatia, você também recomenda, né? Ajuda bastante. A fito também. A fito terápico. A gente tem fito terápico. Os florais, né, Lucie? Maravilhosos. E engraçando que que é a homeopatia, né? Porque quando a gente faz uma consulta de... O homeopata fica ali uma hora e meia, duas horas com você, né? Que tem que investigar todo o seu caso. Tá te ouvindo ali pra saber. Eles pedem pra que você se observe bastante nesse período, porque ele quer saber se a TPM é obstrutiva ou nevrálgica. O que seria isso? Na obstrutiva, a gente sente todos os sintomas antes do fluxo menstrual. Sim, é mesmo. E na nevrálgica, você sente os sintomas durante. Então, você tem que saber quando que é. Tem mulher que diz que é antes, durante e depois, né? Mas... impossível, né? Mas, enfim... Por que dessa pergunta? Porque se for uma TPM nevrálgica, ela é mais resistente. Então, vai levar mais tempo pra gente conseguir controlar dentro da homeopatia, né? Mas, é muito importante também você se observar quando que acontece, né? Tem gente que não percebe. Não, e as pessoas têm que olhar pra si mesmas e começar a se conhecer, né? Isso é importante. Pra saber, depois, na hora do tratamento, o que deve ser feito. Algumas pessoas não param pra se olhar, não se reconhecem. Então, às vezes, num tratamento desse... E não ouvem, não ouvem as pessoas também. Exatamente. Esse que é o maior, o mais grave é isso. Eu tinha no... Onde eu trabalhava, eu tinha um caso de uma moça que, assim, ela ficava agressiva mesmo e a gente precisava muito dela, né? Porque a gente trabalhava... Era funcionária pública, né? E precisava de pegar material com ela. Então, ela agrediu todo mundo até o momento que ela não me agrediu verbalmente. Aí, eu falei pra ela, escudo, só que naquela época eu não sabia de terapia, né? Há 20 anos atrás, eu não era terapêutica. Eu melhor... Como diz o meu amigo, as terapias me curaram. Ainda bem. Você evoluiu. Eu evoluí. Aí, eu virei pra ela, você é louca? Você tem que se tratar, você tem... Porque ninguém falava pra ela que ela tinha problema de TPM, né? Que é a pior. Aí, eu falei pra ela, ela levou um choque, assim, muito grande, né? Que eu falo que eu faço a terapia de impacto, eu dou de frente na pessoa, né? Ah, algumas pessoas precisam dessa terapia de impacto. Eu quero ser louca, ser louca. Porque talvez nem ela percebesse o que ela tava fazendo. Pode ser. É, hoje, talvez, hoje, conhecendo o que a gente conhece, eu não vou chegar na pessoa falando dessa forma, né? Mas naquela, eu dei um... Eu dei, como disse o meu amigo, eu dei uma cabeçada de frente nela, né? Eu cheguei nela, você é louca, você tem que se tratar, você tem que ir num psiquiatra. Ela ficou assim, foi só você que não vê que você tem TPM, você fica insuportável. É por isso que perdeu o marido, porque o marido largou dela. Ah, tá. A ajudação. Isso é uma pena. Aí, ela ficou assim, chocada, aí ela foi procurar um tratamento, né? Enquanto não estão sofrendo perdas, por conta de... E não percebe. É, é. E não percebe. E não percebe. E não percebe. É uma pena mesmo. Meninas casadas, recém-casadas, com 30, 50 anos de casada, presta atenção na TPM. Vão se tratar pra não perder os maridos. Pois é, os filhos também. E não perder a família, até o cachorro, né? É, até o cachorro, não quer ficar perto. É, o cachorro sai de perto. Então, vamos se olhar melhor, meninas, vamos prestar atenção, né? Vamos se querer, vamos se gostar, né? Eu tenho uma reflexão meia longa pra vocês, mas é interessante, porque de tudo isso que nós conversamos, né? Se um dia alguém fizer com que se quebre a visão bonita que você tem de si, com muita paciência e amor, construa. Você é sua criação mais valiosa. Não olhe para trás, não olhe para os lados. Olhe somente para dentro de você e faça dali seu lugar de descanso, conforto e recomposição. Cria esse universo agradável para si e seja feliz. O mundo agradecerá seu trabalho. Tá dado o recado. Muito bom. Algum recado, meninas? Nós temos as nossas, as nossas grade de acontecimentos, né, Renilde, né, Lucy? É, antes de a gente começar dando os recadinhos, eu quero agradecer a todo mundo que tem ligado pra gente, né? Tem ligado pra nós. Exatamente. Um abraço pra Gisele, um grande beijo, gratidão pela audiência. É, o pessoal tem ligado, tem falado que tá gostando do, do, do programa. Eu não vou dizer nomes, que eu sou péssima em nomes, eu tenho medo de, de não falar o nome corretinho e as pessoas ficarem chateadas. Então, eu agradeço a todo mundo que ligou pra mim, elogiando, perguntando sobre alguma coisa. E aqueles que não ligam, mas estão lá, cinco horas da manhã, escutando, nos acompanhando, é, levantando ali junto com a gente. E o segundo recadinho é o seguinte, é, quem quiser sugerir temas, que ligue pra gente ou que mande e-mail, pode ligar, ao final a gente vai passar os telefones, então ligue ou, ou vai através do e-mail do nosso programa, do Despertar do Conhecimento e dê sugestões de temas. Quem sabe você ouve o seu tema aqui. É, porque às vezes tem assuntos tão interessantes que nós não abordamos e você gostaria de escutar, né? Então, mande para nós. Então, vamos lá o nosso recadinho, né? Então, lá na Agnes Natoterapias, a gente tem, é, atendimentos de tarô, de baralho cigano, com astrologia, fazendo um mapa astral pessoal, de criança, de adolescente, de sinastria, que é um mapa de relacionamento, mapas kármicos e também previsões. A gente tem também atendimento com runas, com quirologia, que é a leitura de mãos, mesa radiônica e consultoria em Feng Shui. Na parte de naturopatia, a gente tem também florais, homeopatia, fito, oligoterapia, avaliação energética, que a gente faz a base de radiestesia também. A gente tem massoterapia, rejuvenescimento, alupuntura, um monte de coisas. E a agenda da Agnes pra esse mês de outubro tá bastante, é, concorrida, né? No dia 18 de outubro, a gente tá começando o curso de baralho cigano. No dia 19, vamos estar eu, a Lucia Lenora, lá no Deep Cearábio Festival, né? Sim, gente, vai ser uma festa maravilhosa. É uma festa que vai marcar, vai falar as estruturas em Santana, gente. Vai ter música ao vivo, dança cigana, vai ter fogueira e quem gosta, benção de Santa Sara. Isso. Vamos, e no dia 20, a gente tá começando o curso básico de cromoterapia e também o curso de radiestesia e radiônica no dia 27 de outubro. No dia 21, a gente tá começando no curso básico de astrologia e no dia 22, Runas. No dia 27, eu, a Lenora e a Cristiane Bagatelli, nós estamos fazendo o encontro de mulheres chamado Brincando como Deus, né? Sim, é. Estamos lá brincando. E essa vivência é pra resgatar a nossa autoestima, nosso amor próprio, a nossa determinação e olharmos para dentro como mulheres. É o sagrado feminino. Nós vamos começar com a deusa Afrodite. Afrodite é uma deusa da sensualidade, da sexualidade, da graça e da beleza. Então, meninas, esperamos vocês. Vamos desatar. Imperdível. E no dia 9 de novembro, nós vamos fazer encontros de terapias oraculares e naturais também, complementares, aqui no auditório da Rádio Mundial. Vamos estar eu, a Lucy, todo o grupo do Despertar do Conhecimento. A Lucy vai estar com a maravilhosa mesa radiônica dela, né, Lu? Com certeza, com certeza. É muito boa. A gente vai palestrar também. Então, não perca, vem aqui visitar a gente. E no espaço terapêutico de vida, nós vamos ter um curso de massagem havaiana, Lomi Lomi, ministrado pela Cristiane. Nós temos também yoga, o reiki, apometria e tai chi. São atividades que estão se iniciando agora. Yoga começa dia no dia dezessete, o reiki, apometria, é, durante a semana, tem toda terça, o reiki é na sexta, né? E outra coisa também, é, nós temos aluguel de salas por hora, período e mensal. Você terapeuta que busca, não tem ainda o seu lugar de atendimento, lá nós temos. É só ligar no cinco zero oito três cinco três um dois. E o meu recadinho agora. Aqui é a Lucy. Eu continuo com o curso de mesa radiônica a agendar em dias úteis ou finais de semana. Pode ligar para a Lenora, no cinco zero oito três cinco três um dois, ou mesmo para a Agnes Natoterapias, dois cinco, dois oito. Não, dois um, dois nove. Ah, desculpa. Sete quatro zero um, ou dois oito zero cinco quarenta e nove dezessete. Muito bom. O nosso e-mail, é, o despertado conhecimento, qual que nós vamos usar? Cada uma tem um lá. É o contato, arroba, despertardoconhecimento.com.br. Envie as suas sugestões de temas que nós estamos aguardando, para nós vai ser muito importante atendê-lo. Ou ligue para nós, né? Quem sabe? Eu gosto muito de conversar. Vai tomar um cafezinho com a gente lá. Isso, venha tomar um café no Univida, na Agnes, Natoterapia, com a Lucie, vocês todos serão muito bem-vindos. Gratidão. Bom, um lindo dia para vocês, muita força, muita luz. Eu, Renil de Santos, estou me despedindo de vocês e precisando ligar para a Agnes Natoterapias, o telefone é 2129-7401. Muita luz para vocês. O da Univida, para falar com a Lenora ou com o Lucie, 5083-5312, repetindo o e-mail, contato, arroba, despertardoconhecimento.com.br. Para encerrar, nós temos, assim, o trechinho de uma música que tem muito a ver. Você acaba de ouvir pela Mundial, programa Despertar do Conhecimento, com os terapeutas associados. Parabéns. 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 Amém.